Música Agora nós temos um carro aqui que eu nem sei que carro que é esse Vamos ver, parece que está escrito aqui Música Porsche, é um Porsche, está escrito Porsche, Porsche preto Pega o título da Porsche Porsche Esse é o carro aqui, aqueles carros Porsche Não é um carro que eu goste assim, mas tem gente que gosta Música 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 Um carro bem baixo, um carro bem baixo Bem baixo esse carro Não é um carro que eu gostaria de ter Música 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 Um carro baixinho Música Música Agora nós estamos vendo um Ford de 1947 Ford de 1947 Zezé Bueno Ford de 1947 De Zezé Bueno Ford de 1947 Olha como que é Olha eu falo com sinceridade, eu gosto mais desse carro do que esse aqui Música Música Eu prefiro esse carro aqui, eu acho esse carro aqui mais bonito e mais útil do que esse daqui Ford de 1947 Peneu faixa branca, um espaço grande atrás Música 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 é um buíque? é um buíque assim dentro de um buíque forte 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 é de catembuco vamos olhar vamos ver se a gente consegue olhar por dentro olha isso que é importante não dá para ver por causa do reflexo é importantíssimo o Ford infelizmente não vai dar para ver por dentro por causa do reflexo as janelas estão fechadas o Ford Fantástico em 1947 mais um Ford vamos ver se é Ford esse daqui é duas portas duas portas duas portas olha o detalhe olha o detalhe que está escrito aqui vamos olhar super de luxo super de luxo super de luxo aqui aqui o círculo da Ford aqui no naviozinho Ford 1942 1942 1942 1942 1942 e 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 a característica que eu gosto mais desse carro é o espaço que tem aqui atrás olha olha o espaço não isso quer dizer que uma pessoa pode sentar aqui olha esticar a perna eu acho que todos os carros quatro portas todos tinham que ter este espaço e e e geralmente os carros quatro portas é a metade é aqui e muitos até aqui assim a maioria assim um pouco maior mas olha e e por causa disso que eu gosto mais desse tipo de carro e 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 Agora é conversível né, essa capa fala e volta, igual isso aqui que é conversível. Agora esse carro aqui, duas portas, o bagageiro dele é um banco. Porque se alguém pode ir aqui também. Tá vendo? O bagageiro. O bagageiro. Aqui a chapa tá sendo 1929, mas o carro é 1928, que tá escrito ali. Esteve aqui. Esteve aqui. Este aqui é para o pessoal pisar, vão poder entrar aqui dentro. Este aqui fecha, ó. Certo? Então o bagageiro do carro é um banco. Isto também fecha. Dois carros. Dois carros de 1928. Óbvio. E o dono dele. 1928. O dono do carro é Hamilton de Carvalho. 2828. 2828. 2828. 2828. 2828. 2828. 2828. 2828. 2828. 2928. E agora nós vamos ver a famosa jardineira. Essa aqui, ó. A famosa jardineira. Que era o ônibus antigo. O ônibus antigo era... Aqui, ó. Jardineira. O meu sangue é o ônibus antigo. 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 Eu não sei o que chamar a coisa de jardinheira, só que essa jardinheira não é da Forte, essa jardinheira é da Chervolet, a chapa está dizendo que é 1929. Jardinheira, madeira, banca de madeira, isso aqui é um dos poucos carros que o banca de madeira. E a carvanceria também é de madeira. Essa daqui é madeira, madeira, banco de madeira e a madeira. Madeira, chão negro e a madeira. Viu? O chão do carro é madeira. Aqui, parece mais. Percebeu? O chão do carro é madeira. Não sei o que chama de jardinheira. Tem que ser madeireira, né? Porque tudo é de madeira. Deixa eu matar. O macaco ainda guarda as ferramentas aqui atrás. Aqui é onde guardava o dinheiro, dinheiro das passagens, né? Coloque aqui. É igual. Jardineira. Oi, jardineira. Jardineira 1929, que está ali. E é o mesmo, é o Hamilton Carvalho, que é o dono de quatro carros antigos que está aqui, né? É o mesmo dono. Dono de quatro carros antigos. Dono de quatro raridades, hein? Quatro fortunas, que está aqui, ó. Jardineira. Jardineira. Esse carro faz sucesso em todas as exposições, né? Aqui, jardineira. Agora nós vamos ver mais um Ford, é, um Mercedes. 1976, Mercedes. Mercedes, esse é o tipo de Mercedes que eu gosto. É um Mercedes grande, né? Porque os modernos são pequenos. Os modernos são pequenos. Isso aqui é quase, quase perto do tamanho de um Ford. Grandal, né? Olha. Mercedes, 1976. Modelo grande. 76, hein? Não entusiasma muito. Não dá pra ver direito por dentro. Ah, mas ali... Vamos ver lá atrás. Mercedes, 280. Mercedes, 280. 280, ó. 280, ó. 280, essa. Mercedes. É de Catandu. É de Catandu. É de Catandu. Mercedes. 1976. O nome desse carro é Voltemar Bergkarmarski. É, não consigo entender o que tá escrito aqui. 1976, Mercedes. Esse Mercedes é fantástico, hein? Eu prefiro muito mais esse Mercedes do que aqueles Mercedes modernos aí que acabou com a graça dos carros Mercedes. É de Catandu. 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 A CIDADE NO BRASIL